Olá, turma! Tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo com a música João e Maria de Chico Buarque e Sibuca Agora num arranjo ainda mais detalhado tocando em Sol menor, ok? Agora eu era o herói e meu cavalo só falava inglês A noiva do cowboy era você além das outras três Eu enfrentava os batalhões os alemães e seus canhões guardava o meu botão que ensaiava um loque para as matinês Agora eu era o rei era o bedel e era também juiz E pela minha lei a gente era obrigado a ser feliz E você era a princesa que eu fiz coroar e era tão linda de se admirar que andava lua pelo meu país Não, não fuja não Finja que agora eu era o seu brinquedo Eu era o seu peão O seu bicho preferido Vem me dê a mão A gente agora já não tinha medo No tempo da maldade achou que a gente nem tinha nascido Agora era fatal que o faz de conta terminasse assim Pra lá deste quintal Era uma noite que não tem mais fim Pois você sumiu no mundo sem me avisar E agora eu era um louco a perguntar O que é que a vida vai fazer de mim? Percebe que nós temos vários elementos diferentes Tem momentos em que o compasso de três tempos eu uso três acordes É um tempo em cada acorde É um arranjo bem mais elaborado Que vale a pena a gente dar uma trabalhada nele Tá bom? Valeu turma E até o nosso próximo vídeo